Semana J Mais, oferecimento, novo West Zap West Rock, mande um oi agora mesmo. Ivandi, veste você, veste a vida. Na semana em que se lembra um ano da primeira morte por Covid em Canoinhas, as cidades têm a menor taxa de infectados pelo coronavírus desde fevereiro. Cidades da região vacinam faixa etária dos 40 anos e o governador promete adiantar o calendário em Santa Catarina. Novos fragmentos de ósseos são encontrados em Paula Pereira, Papa Numeia, Dom Cleucir Bonetti, novo Bispo da Diocese de Caçador. Que frio! Canoinhas registra temperaturas negativas durante a semana e ainda aumenta o abandono de cães durante a pandemia. Fique com a gente, o Semana J Mais está só começando! Na semana em que Canoinhas chegou a um ano da primeira morte registrada por Covid-19, houve uma diminuição substancial no número de casos ativos da doença em todo o Planalto Norte. Canoinhas, por exemplo, apresentou nesta sexta-feira a menor taxa de casos ativos desde fevereiro. Por outro lado, o número de mortos segue aumentando. Vamos ao mapa! Porto União tem 118 casos ativos da doença e registrou duas mortes a mais nesta semana, chegando a 83 óbitos desde o início da pandemia. Irineópolis tem 17 casos ativos e computou mais uma morte nesta semana, chegando a 13 mortes no total desde o início da pandemia. Canoinhas tem o menor número de casos ativos desde fevereiro, 270, e até agora foram 125 óbitos, quatro somente nesta semana. Pela Vestrutoldo segue com quatro óbitos desde o início da pandemia e oito casos ativos nesta semana. Major Vieira também, sete óbitos desde o início da pandemia, nenhum computado nesta semana, e 27 casos ativos. Tres Barras tem 69 casos ativos e teve quatro mortes a mais registradas nesta semana, chegando a um total de 61 mortes desde o início da pandemia. Monte Castelo tem 30 casos ativos e computou mais uma morte nesta semana, chegando a 25 óbitos. Papanduva também tem 30 casos ativos e está com 44 mortos, o mesmo número da semana passada. Mafra não registra casos ativos, mas tem 112 mortes, dez somente nesta semana. Já Itaiópolis tem 31 casos ativos e registrou mais uma morte nesta semana, totalizando 49 óbitos desde o início da pandemia. Pela primeira vez desde março também, Santa Catarina quase zerou a fila de espera por leitos hospitalares. A média é de menos de cinco pessoas precisando de leito de UTI desde quinta-feira. Nesta semana, todas as cidades da região passaram a vacinar a faixa etária dos 40 anos. Destaque para Papanduva, que já começou a vacinar pessoas com 35 anos ou mais. Nesta semana, o governador Carlos Moisés divulgou a intenção de adiantar o calendário da primeira dose. Dessa forma, pessoas com mais de 40 anos devem ser vacinadas até 8 de julho. De 35 a 39 anos serão vacinadas de 9 a 22 de julho. Segundo o governador, as pessoas de 30 a 34 anos devem ser vacinadas de 23 de julho a 5 de agosto. Já quem tem de 25 a 29 anos deve ser vacinado de 6 a 19 de agosto. Por fim, de 18 a 24 anos seriam vacinados de 20 a 31 de agosto. O Nação Esportes Canoinhas estreou nesta semana na Série B do Campeonato Catarinense. Com o gol de Jean Carlos, a equipe bateu o Atlético Catarinense por 1 a 0. O Nação estreia em casa, ou seja, aqui em Canoinhas, na próxima terça-feira, às 3 da tarde, contra o Guarani no Estádio de Itão. Por causa da pandemia, o jogo não pode ser público. Diocese de Caçador tem novo bispo e ainda aumenta o abandono de cães durante a pandemia. O Semana Jota Mais volta em um minuto. O Semana Jota Mais volta em um minuto. Um diálogo aberto e transparente com a comunidade é um compromisso. Por isso, lançamos um novo canal de comunicação, o West Zap West Rock. Tire suas dúvidas, conheça as nossas ações e envie sugestões de onde estiver e a hora que quiser. O número é 47 99611 8376. É só escrever oi para começar a navegar. West Rock, vencendo junto com a nossa gente. Mais fragmentos de um esqueleto foram encontrados nesta semana em Paula Pereira. Na semana passada, nossa equipe de reportagem cobriu o caso do crânio que foi encontrado numa valeta no distrito de Paula Pereira pelo filho de um agricultor. Nesta segunda-feira, após as fortes chuvas de domingo, o restante da alçada foi encontrada pelo Reginaldo, que é o proprietário do terreno. De manhã, eu vim limpar a boca do dreno, que estava entupido, onde passei pelo local da caveira, onde foi encontrada aquela alçada da semana passada. E, como a chuva lavou ali, estava aparecendo osso. Daí, eu chamei o pessoal da polícia de volta, eles vieram ali e contestaram que era alçada humana mesmo. Assim que os ossos foram encontrados, a polícia civil foi acionada. Porém, a coleta dos ossos só pode ser feita pelo IGP no início da tarde desta segunda-feira. A cova onde se encontrava a alçada tinha cerca de 85 centímetros, de acordo com os peritos. O serviço de investigação será feito com possíveis amostras de DNA para descobrir a identidade do esqueleto. Sim, ficava bastante surpreso, bastante curioso, né? Queria saber quem que foi, né? E quanto tempo está ali, né? Mas, até agora, estamos aguardando o que a polícia vai dizer, o laudo da polícia, porque não temos nada concreto. O legista do Instituto Médico Legal analisou a alçada, mas ainda não emitiu um parecer. A alçada deve ser encaminhada a um especialista do IGP de Joinville ou Florianópolis, visando determinar a possibilidade e sexo do cadáver. Os dados serão encaminhados para a polícia civil fazer uma busca por desaparecidos com as características da alçada encontrada. Foi empossada, nesta semana, a nova diretoria do Rotary Clube Canoinhas. Cerimônia na noite desta quarta-feira, na sede campestre da Sociedade Beneficiente Operária, marcou a troca de diretoria do Rotary Clube Canoinhas. Cleverton Dural concluiu seu mandato como presidente, repassando o comando do clube para Clodson Alberto Dias. O que marca para mim, na minha gestão, é a cooperativa de reciclagem, onde nós conseguimos colocar 17 famílias para trabalhar e ter um Natal digno, em apoio com a Prefeitura Municipal. A gente fez uma vaquinha virtual, conseguiu arrecadar fundos para, junto, fazer instalação elétrica, extintores e conseguir a liberação. E, assim, as 17 famílias conseguiram voltar ao seu trabalho e levar o alimento para dentro de casa e, assim, ter um Natal digno, um final de ano digno. Nós temos um projeto que é a Visão para Educação, que estamos fazendo com apoio com a UNC, o curso de optometria, e que é um projeto que a gente tem potencial para se transformar em um projeto global dentro do Rotary, que, dentro do Rotary, a gente chama de projeto global aquilo que pode ser feito não só na comunidade, mas também espalhar para outras cidades. Então, esse eu acho que seria uma coisa que a gente poderia fazer e que visa dar óculos e assistência óptica para as crianças carentes. Então, aquelas crianças que não têm condição de comprar um óculos e fazer continuar a sua vida normal, né? Porque, muitas vezes, as crianças não sabem que não enxergam. E esse projeto da educação, ele visa isso. O curso de optometria ajuda com a triagem e nós entramos com os óculos e com o par de lentes para as crianças que necessitam. O Rotary Club congrega mais de 1 milhão e 200 mil pessoas que estão espalhadas por 36 mil clubes por todos os continentes. Aqui em Canoinhas, o Rotary Club está presente há 72 anos. O frio tomou conta da semana em Santa Catarina e não foi diferente em Canoinhas e região. Depois de uma segunda-feira chuvosa, o frio veio com tudo e proporcionou o amanhecer mais frio do ano na terça-feira. A temperatura chegou a 3 graus negativos em algumas regiões do Planalto Norte. O frio deve continuar no começo da próxima semana, mas não tão severo quanto foi neste começo de inverno. A Diocese de Caçador confirmou a nomeação de um novo bispo feita pelo Papo Francisco. Dom Teucir Bonetti, gaúcho natural de São Valentim, até agora vigário-geral da Diocese de Erechim, também no Rio Grande do Sul, é o novo bispo do governo pastoral da Diocese de Caçador. A Diocese congrega igrejas católicas do Planalto Norte catarinense e Alto Vale do Rio do Peixe e está sem bispo desde julho do ano passado, quando o então bispo Dom Severino Clássico foi nomeado arcebispo da Diocese de Maringá. Vocês lembram do caso dos cachorros daquele senhor internado no Hospital Santa Cruz que ficaram esperando por ele na porta do hospital? Pois é, ele infelizmente faleceu, mas não é somente a morte que separa os cães de seus tutores. A pandemia levou muita gente a abandonar seus animais de estimação por vários outros motivos. Pessoal, o dono desses cachorrinhos é um andarilho, está aqui o carrinho dele. Ele foi internado, por conta da Covid, e os cachorros estão aqui na porta do hospital esperando o dono. Este é o local onde os cães do seu Oswaldo aguardavam pela sua saída, próximo à ala Covid do Hospital Santa Cruz, aqui de Canoinhas. Infelizmente, seu Oswaldo faleceu, e os seus quatro cães, assim como outros tantos, enfrentam a dificuldade de conseguir um novo dono. Um dado preocupante é que, durante a pandemia, o número de abandono de animais aumentou drasticamente. O Brasil todo, que aumentou cerca de 70%, e aqui em Canoinhas a gente viu esse aumento também. Houve o aumento de casos, tanto de abandono quanto de cães acidentados e doentes, e as doações, infelizmente, diminuíram muito. Então, a pandemia dificultou ainda mais um trabalho que já era extremamente difícil. A matéria completa você assiste neste domingo aqui no Jota Mais. Uma excelente semana. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho